Bem, gente, eu estou bastante preocupado com o que está acontecendo com o piso salarial da enfermagem. Na verdade, eu voltei a ficar preocupado depois das últimas notícias, dos últimos andamentos do que vem acontecendo em Brasília. Nós estamos chegando aí no final do segundo turno das eleições. O ministro Barroso deu um prazo, esse prazo também está encerrando, e os deputados e senadores até agora não conseguiram nada muito concreto para a enfermagem. E se realmente quisessem fazer alguma coisa de verdade para a enfermagem, isso já deveria ter acontecido. Eu não estou em casa, mas mesmo assim resolvi gravar este vídeo rapidinho, trazendo aí as últimas notícias, as notícias da semana, como foi o andamento da situação relacionada ao piso lá em Brasília. Então fique comigo e acompanhe este vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. O vídeo de hoje é super rápido, sem enrolação. Eu vou falar sobre como foi a reunião com os prefeitos. Os prefeitos de várias partes do Brasil estiveram em Brasília reunidos, e lá eles estão buscando uma alternativa para o piso. É o que eles dizem. Eles estão com uma nova PEC, a PEC 025 de 2022, onde haveria um repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, de 1,5% a mais para estes municípios. E este valor, então, seria para custear o piso. Mas eu tenho um pouco de receio em relação a essa ida dos prefeitos para Brasília, e se realmente eles querem, de fato, resolver o problema da enfermagem. E eu resolvi trazer aqui um vídeo do canal do Davi Apóstolos, lá do Instagram, e ele explica um pouquinho sobre as fontes de custeio, e sobre o que aconteceu lá em Brasília. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Ele tem uma didática muito boa, explica muito bem, e vale a pena você também segui-lo lá no Instagram. Então, eu vou trazer aqui para vocês e veja o que ele disse. Olá, enfermagem brasileira! Enfermeiro Davi Apóstolo aqui com vocês. Eu quero trazer notícias com relação a fontes de custeio para o nosso piso salarial. Ontem, como eu noticiei aqui no nosso canal, os prefeitos estiveram em Brasília mobilizando os deputados federais para poder avançar uma pauta de interesse deles, que eles alegam ser para a enfermagem também, que é o aumento de 1,5% no repasse para os fundos destinados aos municípios para poder custear o nosso piso salarial. Inclusive, hoje, eles conseguiram coletar 188 assinaturas, e, a partir de hoje, começa a tramitar dentro da Casa, ou seja, dentro do Congresso Nacional, a PEC 25 de 2022, que fala lá sobre o aumento desse repasse, e, segundo ele, está no portal da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Esses repasses serão destinados para custear R$ 10,5 bilhões, que é um impacto para os entes públicos e também para aqueles hospitais filantrópicos que prestam serviços aos SUS. São palavras da CNM. Espero que isso realmente aande, espero que isso aconteça, e que o trabalhador realmente receba seu piso salarial. Vamos juntos, estamos aqui ligados e atentos a toda e qualquer movimentação. Conhecimento é poder e um forte abraço. Bem, gente, então essa é a situação da enfermagem em Brasília. Eu acho que está muito enrolado isso. Eu, de fato, estou muito preocupado e acho que nós podemos, infelizmente, não ter o piso em 2023. Se as coisas continuarem nesse embrólio, eu acredito que nós vamos ter sérios problemas de aprovação do nosso piso para o ano que vem. Infelizmente, a situação não é tão boa, mas vamos continuar na luta e na pressão. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal. E você que está chegando agora, se inscreva aqui e ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Ah, e compartilhe esse vídeo também com mais amigos da enfermagem. E agora nós temos o Seja Membro. Clique aqui, Seja Membro e contribua com o canal. E se preferir, siga as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.